Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, as inscrições para a Prefeitura Municipal de Jandira foram prorrogadas até o dia 27 de novembro de 2023. As provas estão previstas para o dia 17 de dezembro de 2023. A banca organizadora será a INDEPAC. Nós vamos fazer correções das questões de matemática de uma prova realizada pelo Instituto INDEPAC para a Câmara Municipal de Sumaré, cargo assistente legislativo. Então, vamos para os comentários das cinco questões que foram propostas neste concurso da Câmara Municipal de Sumaré. Continuem acessando meu canal e assistam a playlist Banca INDEPAC. Questão número 11. A soma de dois números é 7 e a diferença entre eles é 17 unidades. O produto entre esses números será... Então, vejam, nós temos aqui a soma de dois números. Vamos chamar de X e Y os dois números. Portanto, a soma deles é 7. X mais Y igual a 7. E a diferença deles é 17 unidades. Temos aqui um sistema de duas equações com duas variáveis. Já está preparado. Então, posso utilizar o método da adição, somando uma equação com a outra. Esse Y com menos Y cancela, dá zero. 2X igual a 24. Daqui tiramos que X vai ser 24 dividido por 2. X igual a 12. Então, este é o número maior. Para saber o menor, eu vou substituir nesta primeira equação. X mais Y é 7. Portanto, o Y vai ser 7 menos 12. 7 menos 12 vai dar menos 5. Portanto, Y é menos 5. X igual a 12. Logo, o produto desses dois números vai ser menos 5 vezes 12, menos 60, letra B. Questão número 12. Ao fazer a inserção de dados para a programação em um determinado dispositivo digital, o programador deve fazer o produto dos números X e Y. Sabendo que X é esta dízima periódica 0,666 e Y também é uma outra dízima periódica 0,888 e que este dispositivo só aceita frações irredutíveis. A fração que representa, que deverá ser colocada na programação, será. Então, nós temos aqui que transformar esses números aqui em uma fração. Então, vejam, ele quer saber o produto desses dois números. Então, o primeiro número aqui, que é 0,666, para transformar essa dízima periódica, eu vou utilizar aquela regrinha prática. Colocamos a parte periódica no numerador e a quantidade de 9 de acordo com o número de dígitos. Só tem um número, então, a fração irredutível é 6 nonos. Se vocês dividirem 6 dividido por 9, dá exatamente essa dízima periódica. Eu vou depois simplificar. Y é 0,888. A parte periódica é o 8, então, coloco no numerador e tem um dígito, portanto, 8 nonos. Se dividir 8 dividido por 9, dá exatamente essa dízima periódica. O sistema só aceita o produto desses dois números. Então, 6 nonos vezes 8 nonos, dá exatamente 48,81 avos. Simplificando por 3 e por 3, eu tenho 16,27 avos, letra D. Questão número 13. 132 metros de fita metálica para decoração serão divididos em duas partes, cujas metragens estão na razão de 5 para 6. O pedaço maior superará o menor em, ou seja, a diferença do maior menos o menor. Veja, vamos chamar de X e Y os dois números, onde X é o maior, e Y menor. Aqui não importa a ordem. A ordem, a soma desses dois é 132. A razão entre eles, X está para Y, supondo que X seja o maior, é X está para Y, assim como 5 está para 6. Ou seja, da forma que eu formatei, X é o menor, porque corresponde à constante 5, Y maior. Aplicando aquela propriedade fundamental, a soma dos antecedentes com os consequentes, ou seja, o número de cima mais o de baixo está para o de cima. Então, posso escrever que X mais Y está para X, assim como 5 mais 6 está para 5. Este valor aqui, nós temos, portanto, já fica uma proporção mais simples. 132 está para X, somando, dá 11 sobre 5. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 11X é igual a 660. X vezes 11, 132 vezes 5. Portanto, o X, que é o número menor, vai ser 660 dividido por 11. Daqui, tiramos que X é igual a 60. Para obter o Y, vou pegar esta primeira equação aqui. Substituindo Y, vai ser 132 menos 60. Logo, Y, 72. Logo, a diferença entre o maior para o menor, ou seja, O pedaço maior vai superar quantas unidades? 72 menos 60. 12 metros, letra A. Questão 14. No quadro de funcionários de uma empresa, constam 360 funcionários. Então, nós temos aqui o total de funcionários. Sendo 55% mulheres. Da quantidade de homens, aproximadamente 45% tem ensino superior completo. O número de funcionários homens que não possuem ensino superior completo é D. Aqui, eu fiz de uma forma um pouquinho mais elaborada, mas poderia fazer mais direto. Porque ele quer saber a quantidade de homens. Veja, se eu tenho 55 mulheres, 45 é homem. Só que eu vou fazer o cálculo aqui de um processo mais longo. Total de funcionários, 360. Desses 360, 55 são mulheres, 55%. Então, vou calcular o total de mulheres. 55% de 360. 55% é 0,55 vezes 360. Dá exatamente 198 mulheres. Multiplicando, dá 198 mulheres. Portanto, quantos homens? 360 menos 198, 162 homens. Desses homens aqui, 45 têm ensino superior. Agora, olha a importância da leitura. Ele quer saber os que não possuem. Então, tem que prestar muita atenção na hora de responder a pergunta. Se 45% tem ensino superior, 100% menos 45, que é o 55%, não possuem ensino superior. Então, eu tenho que saber esses 55% em cima de quem? Desses 162 homens. Ou seja, 0,55 multiplicado por 162, dá aproximadamente 89,1 homens. Ou seja, se eu tenho aqui um décimo, aproximo para menos. Logo, 89 homens, letra C. Questão número 15. Questão recorrente em quase todos os concursos que eu estou gravando videoaulas. A questão da caixa d'água, no formato de paralepípedo. Pode ser caixa d'água, piscina, uma caixa, uma piscina comum, pequena, grande. Eu tenho, então, uma caixa d'água, formato de um paralepípedo retângulo, de base 5 metros, altura 8 metros. Então, eu tenho base 5 metros e 8 metros. E altura igual a 12. Ou seja, comprimento, largura e altura. São as três dimensões. Não importa aqui a ordem. São três dimensões. Sabendo que a caixa está com 68% ocupada do volume, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de água que ela contém. Então, vejam. O volume de um paralepípedo é o produto das três dimensões. Então, supondo que aqui seja 12, aqui seja 8 e aqui seja 12. Aqui a ordem não importa. Presta atenção. A altura que eu devia colocar aqui é 12. E a base ser 8 e 5. Como aqui é um produto de três fatores, então a ordem não importa. Tanto faz modificar. 12 vezes 8 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 8 vezes 12. Portanto, a figura em si não importa. O que importa é que o volume é o produto das três dimensões. 5 vezes 8 vezes 12. Multiplicando isso aqui, dá metros cúbicos. 480 metros cúbicos. Ele está ocupado com 68% desse valor. Então, vou calcular primeiramente 68% desse volume em metros cúbicos. Depois, o transformo em litros. 0,68, que é 68%, vezes 480 metros cúbicos. Dá exatamente 326,4 metros cúbicos. Agora, esse aqui é o valor do conteúdo em metros cúbicos. Para transformar em litros, lembrando, um metro cúbico, mil litros. Portanto, esse volume aqui vai ser 326,4 vezes mil litros. Que dá exatamente 326,640 litros. Alternativa, letra D. Questão recorrente em quase todos os concursos que eu estou gravando videoaulas. Questão do volume de um paralepípedo. Ele pode estar o volume em porcentagem ou em fração. É a mesma coisa. Então, muita atenção. Não podemos errar questões desse tipo aqui. Gostaram? Então, não esqueçam. Façam a inscrição no meu canal. Ativem o sininho. Assim, vocês receberão as notificações das demais videoaulas da Banca Indepac. A prova está prevista para o 17 de dezembro. Portanto, temos ainda três semanas de estudo. Eu pretendo gravar outras videoaulas. Envie sugestões, se possível. Ativem o sininho. E se você gostou desta videoaula, não esqueça. Dá um like. Porque isto é uma forma de vocês retribuírem as videoaulas do meu canal. E, se possível, compartilhe com os seus amigos as nossas videoaulas. E agora, uma novidade. Se você está interessado em ajudar o meu canal, veja o link do Valeu Mais. Colaborem, que nós agradecemos. E se você está estudando para concursos públicos, não somente da Banca Indepac, clique na playlist. Uma vez que os conteúdos recorrentes de ensino médio, praticamente são os mesmos de todas as bancas organizadoras. Um grande abraço e até as próximas.